E aí, galera, boa noite aqui, tá falando ao Davi pra mais um vídeo de Fortnite, galera, e meu, eu tava até pulando, devo ter até emagrecido, tô até suado, de ansiedade, porque finalmente hoje, dia que dia, tô perdido, caraca, dia 16 de dezembro, as inscritas do The Walking Dead vão vir pro jogo, e no final do vídeo, eu vou tá falando aí sobre um sorteio que eu vou tá fazendo, ok? Então, se você tá participando do meu sorteio, já assiste esse vídeo até o final, mano, vamos lá, só bora, 3 segundos, deixa muito like, tamo junto, fica até o final que eu vou falar do sorteio depois, vamos, uau, mano, se liga, Darren e Michonne, velho, vamos lá, e tem os dois, eu vou falar se, na minha opinião, vale a pena ou não comprar, ok? Então, a gente já começa aqui, ó, pro bichão, o Dary, Dary Dion, sei lá, mano, muito da hora esses dois estilos, comenta aqui se você gostou mais, eu prefiro esses aqui, mano, eu gostei pra caraca dele, tem a bolsa dele também, que é um dardo, sei lá, se a gente põe em nada, e a picareta dele, que eu acho que é a picareta dupla, né? Ah, mano, eu gostei dele, né? E tem um estilo bem da hora, gostei, e também agora nós temos a Michonne, né? Que ela também aí tem dois estilos, eu também da Michonne preferi esse aqui, tem essa capa, e também a bolsa e a picareta, muito da hora, a picareta da Michonne pra mim é a melhor das picaretas, e meu, muito legal, e você consegue 2.500 V-Bucks, as duas skins e suas bolsas. Na minha opinião, sim, é uma skin que vale a pena comprar, eu não vou comprar, porque eu tô falido de V-Bucks, mas na minha opinião, se você tem V-Bucks, vale a pena comprar, e se você tiver bastante, ó, na minha opinião, vale a pena até comprar o pacote, né? Porque, ao invés de você pagar 1.800 V-Bucks em uma e 1.800 em outra, você paga 2.500 e já leva os dois, mano, que da hora, eu gostei muito dessas skins, e comenta aí o que você achou, velho, na moral, gostei pra caraca, galera. E, bom, também, galera, eu tô fazendo um sorteio, pra quem não sabe, tá? Basicamente, eu vou deixar o link do vídeo onde eu falo as regras desse sorteio, aqui na descrição, e eu tô falando algumas palavras secretas, então, pra participar, vocês têm que falar 5 palavras secretas, eu soltei uma palavra, e agora vocês vão ter que falar a segunda palavra secreta, ok? Mas, pra isso, veja a publicação que eu falei certinho, só que a palavra secreta desse vídeo, galera, é ouá, tá? Então, nesse vídeo, é só vocês colocarem a ouá, que é a segunda palavra secreta, ok? Muito obrigada, deixa o like, se inscreve no...